Tô quase terminando de arrumar todas as minhas bagagens e as minhas malas pra gente viajar Eu e o meu irmãozinho vamos sair de férias e viajar Ai, ai, deixa eu ver o que ele tá fazendo Irmãozinho, irmãozinho, você já terminou de arrumar suas malas? Irmãozinho, o quê? Cadê meu irmãozinho? O que ele tá... Ei, o que você tava fazendo aí? Você tava jogando videogame, né? Ai, ai, não acredito O quê? Não tava? Claro que tava, eu vi você desligando a TV Ai, ai, vambora, vambora, irmãozinho A gente tem que ir fazer as nossas malas Ai, ai, já tá muito tarde Ai, ai, vamos logo, vamos logo, isso Trata de ir, olha, eu já fiz as minhas malas Vem aqui fora pra você ver, eu já tô todas feitas, olha aqui Todas as minhas malas já estão todas feitas, olha aqui Já botei a minha mochila, já botei tudo O quê? Olha Rafael Oi, Ladybug, o que você faz aqui? É, eu e a minha irmãzinha, a gente queria te convidar pra ir lanchar no McDonald's Em lanchar? Não, eu não vou poder, eu não vou poder O Ladybug, eu tô um pouco atrasado agora e apressado também Por quê? O que são essas coisas aqui? Pra onde você vai? São as minhas malas e do meu irmãozinho A gente vai sair de férias, vamos viajar agora de avião Ai, que legal, eu vou com vocês, tá bom? Também vou, também vou Como assim vai com a gente? Não, você não pode ir com a gente Claro que posso, vou lá na minha casa buscar a minha mala e a gente já vai, tá bom? É rápido, é rápido Espera, mas pra onde vai ser as nossas férias? Como assim nossas férias, Milizinha? Se a gente vai sozinha, vocês não vão poder ir com a gente Olha, eu vou sim, eu vou A Milizinha não vai, a Ladybug vai, agora a gente tá indo Tá, 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 então tá bom, então já já você volta aqui, tá bom? Tá, já volto, eu vou pegar minhas malas Ai, tá bom Ai, ai, nossa, eu até esqueci de avisar a Milizinha que a gente vai viajar Ai, qualquer coisa eu ligo pro WhatsApp dela depois, não é, ô Biberfel? É isso, qualquer coisa eu ligo pro WhatsApp dela depois Tá, olha, você já terminou de organizar as suas malas? Ai, ai, eu já terminei as minhas Ai, ai, deixa eu ver o que falta aqui O que? Você também já organizou? Como assim já organizou? Eu nem tinha visto você fazer nada Você colocou tudo junto com as minhas? Quando eu não tava vendo? Ai, ai, agora sim eu entendi Então era isso, né? Então era isso Por isso que você ficou jogando, você já terminou de fazer tudo, né? Ai, ai, tá, então tá bom Então vamos logo Ai, ai, vamos logo, deixa eu fechar aqui a porta Ai, ai, deixa eu só colocar uma camisa Que lá fora tá muito frio Deixa eu ver aqui qual que eu vou colocar Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver Acho que eu vou colocar Ah, vou colocar Essa aqui, essa aqui mesmo Essa minha vermelha aqui Pronto, pronto Agora sim, estamos prontos Ai, ai, vamos lá, vambora Porque a gente vai chegar atrás Ah, ô, ô, ôi Ladybug Você já chegou? Já cheguei Eu tava tocando a campanha Porque você foi lá pra dentro Eu não entendi nada É porque aqui tava muito frio E eu tava sem camisa Aí eu fui terminar de arrumar as malas do meu irmãozinho E as minhas Ah, eu já peguei a minha mochila da minha irmãzinha Tá tudo aqui A gente já pode ir Ah, tá, deixa eu pegar a minha aqui também E deixa eu pegar aqui também As minhas bagagens Pronto, deixa eu colocar tudo aqui Guardado Pronto, agora podemos ir Ah, é melhor a gente ir de moto Com a minha moto Porque senão a gente vai Eu acabei de esquecer A minha moto tá no conserto Tá no mecânico Ela quebrou E agora? O que a gente faz? Olha, eu sei De uma coisa A moto do Pedrinho Sempre fica ali O Pedrinho é um amigo meu E ela sempre fica ali estacionada A gente pode pegar ela Vou lá pegar ela pra gente Eu vou com você Eu vou com você Vamos lá E aí a gente Olha, tem duas aqui Essa daqui eu não sei de quem é Eu sei que essa é a do Pedrinho E ele sempre deixou andar nela Eu posso ir com essa aqui Não sei Eu acho melhor não Se fosse você eu vim aqui comigo Ah, tá bom Cuidado Senão você vai bater ela É, vem Sobe aqui atrás Isso, sobe aí atrás E agora como que eu vou levar Minha irmãzinha aí Do seu irmãozinho? Pera, ó Coloca a bebê Ladybug no seu colo E o bebê Rafael do seu colo também Aí Um do lado e outro do outro Peguei, peguei Isso, pronto Deu certo? Sim, deu certo Agora vai Tá bom, tá bom Tá meio pesado, hein Segura ele Segura ele Vambora, vambora Nossa, tá meio pesado aqui Vai mais rápido Segura ele Tô indo mais rápido Que essa moto consegue A minha moto é bem mais rápida Que essa Ai, ai Segura, segura Ladybug Tô segurando Pode ficar tranquilo Nossa, mas eu não tô enxergando nada Só todo mundo na minha frente É, porque tem um monte de gente, né? Você tá levando quatro pessoas E uma moto Você tá levando Ai, ai, ai Eu vou deixar a moto Deixa eu ver Eu vou deixar ela bem aqui Pronto Vou deixar ela aqui Já chegamos Pronto Todo mundo pode descer Desce todo mundo Isso, isso Ai, ai Já chegamos Olha o avião ali Parece que o avião já tá quase saindo É melhor a gente ir logo Ai, ai Vamos, vamos logo Corre, corre É aqui Peraí Ladybug Você trouxe algum dinheiro Pra você comprar as passagens? É, não Você vai comprar pra mim Depois eu te pago, tá bom? Mas eu não trouxe nenhum dinheiro Todo o dinheiro que eu tinha Eu comprei a passagem minha E do meu irmãozinho Ai, e agora? O que eu vou fazer? Ai, eu não sei É melhor a gente tentar pagar pelo telefone, é Vamos tentar pagar pelo Pix Pode ser? Tá, vai Você paga e depois eu te devolvo Ai, ai Tá bom, tá bom Vem, vamos falar ali Moço, você aceita o pagamento Pix? Não, só a última Ah, tá É só essa daqui Só essa menina aqui Tá bom, tá bom Moço, olha Eu vou querer duas passagens Uma pra criança E outra pra adulto Uma pra Ladybug E outra pra irmãzinha dela É, pro próximo avião Que vai sair agora Tá bom Isso Pagar pelo celular Isso Isso mesmo Tá pronto Pronto, já tá pago Ah, tá Pronto, pronto Já tá pago Ladybug Pronto, agora a gente já pode ir Ah, podemos ir Podemos ir Vamos, olha Agora a gente tem que ir logo Porque senão a gente pode acabar perdendo o avião, né? Tá bom, já tá na hora Eu não sei Ah, o quê? O próximo sino acabou de tocar Eu acho que já tá na hora Ai, ai, vamos logo Então vamos, vamos rápido Ai, ai, eu acho que a gente tem que passar aqui no detector de metais Sempre eu tenho que passar por aqui Eu nunca passei nesse negócio, sabia? Sério? Na verdade, eu acho que eu viajei ano passado e passei Ah, tá, tá Vamos lá Oi, moça, eu vou passar aqui, hein Eu também Vou passar aqui, moça Tá, vamos lá Pronto Isso, passamos Aí, passamos Vamos Ai, ai O nosso irmãozinho pularam ali Eles nem passaram Ei, bebê Rafael Peraí, volta aqui, Ladybug Volta aqui Ô, bebê Rafael O que você fez? Peraí, vem aqui, vem aqui Eu acho que eles queriam pular Mas não pode ficar fazendo isso Ai, ai Você viu? Eles queriam pular Mas deixa eles Deixa eles Eles já passaram mesmo? Vai, vamos lá Vem, bebê Rafael Pera, vem aqui Volta aqui, volta aqui Eles Você tem que ajudar eles aqui, ó Que eles não estão conseguindo passar pela porta Ai, não estou conseguindo Ai, ai Calma, calma Jesus, que confusão Calma, eu vou ajudar a sua irmãzinha aqui Pronto, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai, ai Ô, bebê Ô, bebê Ladybug Passa por aqui pelo lado Já que você não quer passar no detector de metais Ladybug Você nem fica esperando Tô esperando Ai, ai Tá, então vai de novo pra lá Você tinha que esperar Ah, tá bom, tá bom Vem, irmãzinha Pronto, tá bom, tá bom Vamos lá, ó Agora ela vai passar no detector de metais Ó O que? Você quer passar de todos os jeitos no detector? Ah, tá Então eu vou te ajudar Só deixa o bebê Rafael que pulou, ó Vem É só passar por aqui Isso, igual a gente fez, ó Isso, isso mesmo Passa aqui no detector de metais Pronto, deu tudo certo Ai, ai Não tem nada de mais, né Porque bebês nem precisam passar, não é? Sim, eu não entendi nada, viu? Essa confusão Tá, vamos logo, vamos logo Porque o avião já deve estar quase saindo Vem, gente Ai, ai, logo Vamos, vamos Ai, ai, nossa O avião já deve estar quase saindo E a gente nem tá dentro ainda Ai, ai, corre, pessoal Corre Ai, ai, corre Ai, as portas já fecharam As portas já fecharam Não acredito Vai, tem que chamar alguém Deixa eu ver Oi, ai, o aeromoço Abre aqui Sou eu Abre a porta A gente vai entrar Pronto, pronto Consegui Ai, ai, consegui Nossa, caramba Ainda bem que a gente conseguiu Fecha a porta, pronto Ai, caramba Ai, ai, quase a gente ficou pra trás, Ladybug Nossa, foi culpa da minha irmãzinha Que ficou fazendo bagunça Ai, ai, nossa Já tá até de noite Olha, vamos ficar aqui pra trás Deixa eu tirar aqui a minha bagagem A minha mochila Vou colocar aqui Aqui E vou colocar a minha mochila Aqui Bota a sua mochila aí do lado da minha Tá Deixa eu colocar Pera aí Ai, ai, tá Vou ficar Aqui do lado Isso, isso Ai, ai, tá bom Nossa, agora eu vou ficar sentado aqui Com meu irmãozinho Vocês podem ficar sentados aí do lado Tá bom, tá bom Acho que minha irmãzinha vai querer ficar em pé, Ladybug Ai, ai, tá bom Nossa, já tá muito tarde Tá de noite Eu acho que eu vou dormir um pouco, tá bom Até ficar de dia Tá, tá bom Boa noite, Ladybug Boa noite Ai, ai Nossa, caramba Que sono Acabei de acordar Oi, irmãozinho Você também acabou de acordar? O que? Você acordou com a aeromoça Chamando a gente? Oi, Ladybug Oi Você dormiu muito É, a aeromoça tava falando alguma coisa Meu irmãozinho disse que ela tava chamando O que foi, aeromoça? O que? A gente já tá quase chegando E já ficou de dia Já amanheceu Nossa, é verdade Nossa Olha como a gente tá alto Olha lá as nuvens Caramba Dá pra ver as nuvens Ai, 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 caramba A gente tá muito, muito alto Que legal A sua irmãzinha tá gostando do passeio? E ela tá adorando Ai, ai, tá super divertido essa viagem de avião Ai, ai Que tal a gente dá uma olhada lá na frente No piloto do avião? Boa ideia Vamos Eu vou chamar a minha irmãzinha Vamos lá com ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos conversar com ele Pra gente saber se já tá chegando Calma, bebê Rafael Não precisa correr Ele veio correr Ô, moço O que que é isso? Essas coisas? Você tá pescando aqui dentro do avião, é? Ai, ai Tá vendo isso? Ô, Ladybug Ele tá doidinho, esse moço Ai, ai Como assim? O que? Pera Que barulho é esse? Eu tô escutando um barulho de cachorro latindo Como assim? É, é Não tá escutando Um barulho de cachorro latindo Tá vindo daqui de trás, olha Tá vindo Ô, que que é isso? Por que? Ô, moça Você trouxe É o cachorro daquela senhorinha Que você viu, lembra? A senhorinha Nossa, mas o cachorro dela late bastante, né? Ai, ai Que engraçado Tá, vamos lá falar com o piloto Ai, ai Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, o piloto tá bem ali Olha, o piloto do avião Que legal Vamos entrar O que? Abriu Eu acho que a gente não poderia entrar aqui, não é, Liribang? Oi, seu piloto Oi, piloto A gente queria ver como funciona aqui a cabine do piloto Nossa Pera Isso aqui não é aquele negócio de controlar os navios? Por que que o piloto do avião também tem um desse? Não sei Porque é igual, né? Eu acho É verdade Agora vamos voltar pra lá Que eu acho que a gente não deveria estar aqui dentro, hein? É verdade Nossa, essa viagem tá sendo muito maneira Essa é uma das melhores viagens de avião que eu já vi É verdade Olha, o Rafael Eu queria te agradecer por convidar O que? Como assim? Eu queria te agradecer por você convidar a gente pra viajar com você Ah, mas... Não tem de que Não tem problema De nada, Liribang De nada Não, agora eu vou agradecer O que? Não O que? O que você tá fazendo? Me beijando Sim, te agradecendo Não, não Não, não Que barulho é esse de beijo? O que? Para, para O que que foi, bebê Rafael? A bebê Liribang, ela tava te enchendo de beijos Não Vocês não podem ficar beijando a gente Não, sai pra lá Vem aqui, vem aqui Não, não, não Ai, ai, caramba Pra onde a gente vai correr? Não Ai, pula pelas cadeiras, bebê Rafael Pula pelas cadeiras Vem aqui, Loro Não, sai pra lá Eu vou me esconder lá Vem, bebê Rafael Corre, vamos me esconder aqui junto com o piloto Vem, vem Corre pra cá, corre pra cá Isso, isso, fecha Ai, ai, vamos me esconder aqui Se esconde Ai, ai Não, não Não, não Não acredito Não, não Não, não Ai, ai, bebê Rafael Só tem um jeito Vamos ter que pular do avião Ai, ai, vai ser o único jeito O que? Você vai pular? Vamos pular É claro, é claro Ai, ai, olha como tá alto Não, sai pra lá Eu vou pular eu e o meu irmãozinho Tchau Ai, ai Ai, ai, a gente pulou Ai, ai, não Não é pra vocês virem Não é pra vocês virem Eu acho que eu vou pular também Não, não Não é pra pular, não Ai, caramba Ai, ai, nossa Olha, a gente caiu A gente caiu logo na praia Olha o nosso avião lá em cima Nossa Ô, ô, Rafael Mas a gente deixou todas as nossas bagagens lá Ai, ai, não Tudo culpa sua Que queria ficar me enchendo de beijos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri